O que se passa na cabeça A gente pensa em desistir Olha pra mim, respira fundo, chora só um pouquinho O mundo que te fez chorar Também vai te fazer sorrir Acreditar E ver já é Teu sorte E dias ruins te fazem mais forte Acreditar E ver já é Teu sorte E dias ruins te fazem mais forte Ei, ó você aí Trata de abrir um sorriso Que a vida ri de volta pra ti Eu sei muito bem O que se passa na cabeça Meu bem Cansaço bate Tristeza invade A gente pensa em desistir Olha pra mim Respira fundo, chora só um pouquinho O mundo que te fez chorar Também vai te fazer sorrir Acreditar E ver já é Teu sorte E dias ruins te fazem mais forte Acreditar Viver E ver já é Teu sorte E dias ruins te fazem mais forte Viver já é Teu sorte E aí